Música Este Castlevania não é apenas um dos melhores games do console da Sony, o famoso Playstation. Trata-se de um dos melhores games de todos os tempos. Dentro do seu gênero, ele é praticamente incomparável, uma obra-prima da história dos videogames, capaz de levar o gênero às alturas. Na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, trata-se do melhor jogo de ação 2D já produzido. Será difícil mesmo para um game moderno conseguir superar essa marca, já que não se refere ao Playstation, aí eu não tenho mais dúvidas mesmo. É o melhor game 2D do Playstation e ponto final. É claro que tem que estar na lista dos melhores games do console, não é mesmo? A franquia Castlevania é uma das mais famosas e adoradas no mundo dos games, e ela já tinha mais de 10 anos quando recebeu seu primeiro game para o Playstation. O novo poder e o gráfico do console de 32 bits permitiam muito mais que a série havia apresentado até então. Com tanto poder, eles poderiam criar um game ambientado completamente em 3 dimensões. Mas não foi isso que aconteceu, resolveram fazer um game de ação com toques de RPG, como a série havia se consolidado no mundo dos videogames. À primeira vista, o jogo não traia nada demais, mas não foi bem por aí. Quase tudo mudado e aperfeiçoado, o que o mundo pôde presenciar é a chegada do melhor game em 2D já feito, não só para o Playstation, mas em toda a história. Castlevania Sinfonia of the Night, esse episódio foi um divisor de águas tradicional na série sobre o Drácula, pois mudou radicamente de estilo em relação aos antecessores. Se até o jogo anterior da série trazia o esquema tradicional de fase após fase, a partir do Symphony a aventura aconteceria num único mapa gigantesco. Na verdade, o Castlevania Sinfonia's Quest 2 já tinha essa veia mais exploração. Mas não é tão bem organizado e o level design era horrível. O toque de genialidade do mapa é o único que nem todas as áreas são acessíveis durante o início. Na verdade, o raio de exploração é bastante limitado e no começo do game, mas aumenta muito à medida que o personagem consegue novos itens, novas habilidades, essa percepção de evolução que inflama o ânimo do jogador. Na verdade, essa fórmula não é muito original, Sinfonia of the Night mais adaptada da série Metroid, o clássico absoluto da Nintendo. O game começa com a batalha final entre Richard Belmont e Drácula em Castlevania Road of Blood, um game lançado apenas do PC Engine, videogame japonês, que nos Estados Unidos tem o nome de TurboGrafx-16. Quase cinco anos depois da batalha entre Richard e Drácula, Alucard, filho do Drácula, de uma humana, acorda com seu sono induzido devido à nova aparição do castelo. A morada do Rei das Trevas, sendo uma continuação direta, muitos dos personagens do rodo também aparecem aqui. O desenvolvimento da trama é minimalista e acontece em locais pontuais de forma em diálogo. No entanto, dependendo das suas ações e do desempenho, o jogador tem acesso a quatro finais diferentes, sendo um que para acessar os dois deles, e é preciso investir em quase o dobro do tempo. Este Castlevania não é apenas um dos melhores games da geração 32-bits, trata-se de um dos melhores games de todos os tempos. Dentro do seu gênero, que é a de ação em 2D, ele é praticamente incomparável, uma obra-prima dos videogames, capaz de levar o gênero às alturas. Na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas, trata-se do melhor jogo de 2D já produzido. Será difícil mesmo para um game moderno conseguir superar essa marca, já que não se refere ao Playstation, aí não tenho mais dúvida mesmo. É o melhor game de ação 2D, com elementos de RPG do Playstation e ponto final. É claro que tem que estar na lista dos melhores games do console, não é mesmo? Já o som é épico. O jogo possui uma das melhores trilhas sonoras de todos os Castlevanias, e que eu já tenha jogado, é claro. E saiba que isso é muita coisa, porque a franquia possui músicas excelentes, na verdade, uma das melhores trilhas sonoras do console, não mais que isso, de toda a indústria dos videogames. Caramba, o jogo ganhou diversos prêmios internacionais, justamente pela qualidade da trilha sonora. Algumas melodias que são bem conhecidas dos fãs da série, e outras melodias que são novas, mas que conquistaram os fãs da mesma maneira, e que se tornaram presença obrigatória nos games subsequentes. A compositora Michiro Yamane realizou um excelente trabalho ao realizar as composições desse game, que são todas arrasadoras e repletas de suspense, passando por todo o clima desejado para cada momento do jogo, seja em combates contra os chefes, ou na exploração, sem contar que, muitas vezes, cada área do game possui sua melodia, e elas quase sempre combinam muito bem com o estilo da área em si. Sem contar com os efeitos sonoros dos ambientes e dos inimigos, além da dublagem dos personagens, que está bem dentro do aceitável. A equipe de produção apostou sem medo em um jogo com visão de tela em 2D tradicional. O resultado é um game em 2D, um dos mais belos já produzidos em sua época. O conceito sombrio e triste de Castlevania ganhou um tom muito mais dramático no Playstation. Você vai se aventurar por salões que inspiram a luxúria, a pobreza, a tensão, enfim, vários sentimentos que são representados em detalhes incríveis. Graças à facilidade de trabalhar com gráficos em terceira dimensão, foi possível criar backgrounds impressionantes, como as nuvens, as árvores balançando com o vento, trovões mais realistas e tempestades, foi um efeito incrível para a época. Os personagens também seguem a mesma, é a firmeza nas animações. A Lucard possui um efeito de sombra toda vez que se move de maneira leve e bonita. Os inimigos são variados, incluindo criaturas já conhecidas dos fãs, como as cabeças de medusa, zumbis e etc. Os chefes também merecem seu destaque. Alguns tomam um ótimo espaço na tela e são ricos em animações. A parte sonora é riquíssima, com efeitos limpos e bem executados, mas a dublagem em geral deixa um pouco a desejar. As vozes foram botadas às pressas no game, então a qualidade de interpretação não é delas melhores. As músicas surpreendem. Além das composições serem ótimas músicas, todas estão orquestradas. Graças à qualidade digital de um CD, foi possível executar as músicas de maneira glamourosa e única, ficando entre as melhores trilhas da quinta geração de videogames. A longevidade, um dos quesitos mais pensados no decorrer da produção desse game, foi a longevidade. Pode-se dizer que o único motivo pelo qual houveram tantas mudanças na mecânica do jogo, foi justamente para aumentar a longevidade e o replay do game. Eles conseguiram. O jogo trocou a chata linearidade que tanto incomodava nos games de plataforma para dar lugar a uma viciante jornada que inicia desde o início, total exploração dos cenários do game. E é essa exploração que dá a longevidade enorme para o jogo. Caso o jogador queira seguir em frente para avançar logo, para fechar o mais rápido possível, ele pode até fazer, mas vai perder a maior graça do jogo, que é a exploração dos ambientes que são minuciosamente. Afinal, podemos transformar um jogo que se fecha em algo de torno de 12 horas em um game que se fecha em mais de 20 horas, de forma agradável e recompensadora. Ainda por cima, Castelvânia é tão repleto de segredos que não dá para descobrir tudo pela primeira vez. Como se não bastasse a exploração, o jogo possui um total de quatro finais, ou seja, terá de fechar pelo menos quatro vezes para ver tudo o que ele pode te oferecer. E sem contar que os quatro finais, o melhor de todos, é um final secreto, habilitável apenas para exploradores que desbravaram o castelo inteiro, contando com as passagens secretas, salas especiais e tudo. É pouco o que é mais. Um game que se passa semanas a fio, jogando tranquilamente, o empenho com a longevidade e replay do game foi o máximo possível, ainda mais comparando com a franquia que vinha apresentando até então. Digo que nunca joei desse jogo e ele tem um replay quase que infinito. O mais interessante desse Castelvânia, o game foi magistralmente projetado para ser mais divertido do começo ao fim, ao começar pelo propósito do jogo. A história não é da melhor de todas, mas é uma história cativante que pode prender o jogador, ainda mais se ele conhecer o que se passou nos games anteriores. Aí, tirando a história, o jogo em si é sensacional. O clima dark do jogo, a atmosfera aterrorizante, inimigos grotescos e bem animados, tudo vai lhe passar um ambiente excelente e respondendo aquilo que se propôs. Os momentos em que você controla a Lucarde pelo castelo do Drácula, estraçalhando os inimigos, procurando item, derrotando chefes, foram orquestrados magnificamente. e o jogo consegue se manter em colume a problemas corriqueiros como tédio e repetição, o jogador não se sente fazendo as mesmas coisas o tempo todo, simplesmente pelo motivo que estará a toda hora fazendo algo novo. Boa parte das alterações feitas na estrutura do game foram ideias de Koji Garashi, escritor do jogo. Então, agradeçam ele pela iniciativa. E Garashi é um fã apaixonado do gênero 2D e ele sabe melhor do que qualquer um que o gênero de plataforma linear e possui tendência a cair na mesmice de tornar um jogo de uma jogada só, com um replay quase que inexistente, chega a ser algo em torno de mínimo. É uma fatalidade que é digna do gênero. Não querendo que esse Castlevânia seguisse por esse caminho, ele tratou de reformular toda a mecânica do jogo e criou um mundo grande, aberto e disponível para livre de exploração de jogadores, capaz de agradar os ávidos fãs de plataforma, como os corajosos e apoiadores do estilo. Devido à mistura entre combates, com desafios de exploração, com estratégias, um Castlevânia que veio com a intenção clara de ser diferente de todos os outros e com a prerrogativa de apresentar uma nova forma de conduzir os games da série. Sem dúvida, as inovações foram louváveis. Não tem muito a dizer a respeito de Castlevânia e Sinfonia FD Night. Não há muitas frases em que eu posso evitar de usar como termos clássico, épico. O game é perfeito. Não, não é isso, ele não é. Mas chegou bem perto como a maioria dos grandes games. Mas é um game para entrar na história dos videogames. Poucos games conseguiram trazer uma porrada de coisas novas sem tirar quase nada que fez sucesso antes, como esse game. Poucos games conseguem superar a barreira de inovar de forma tão espetacular quanto esse game. Uma obrigação é sua de jogar esse game. Quer que você goste de Castlevânia ou não. mesmo com uns toques de RPG de ação ou mesmo que queira apenas experimentar um excelente jogo. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora reclicar e se inscrever. Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou. Até a próxima. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.